Oi gente, infelizmente um momento triste para os amantes da TV e do rádio. Um dos maiores ícones do rádio esportivo brasileiro. Ele que trabalhou na TV Globo, na Rádio Globo, fez participação no SBT e nos últimos anos se dedicava à Rádio Tupi. Gilson Ricardo, ele tinha 74 anos e faleceu nesse último domingo. Começou sua carreira aos 20 anos de idade na Rádio Difusora, em sua cidade natal. Trabalhou durante 35 anos na Rádio Globo, onde foi apresentador e comentarista esportivo. Formou o famoso trio de jornalismo esportivo com o narrador José Carlos Araújo e o Gerson, o tricolor, o canhotinha de ouro. Gilson também passou pelas TVs Band, SBT, Rádio Bradesco, Esportes, Transamérica, Rádio Tupi, onde estava desde 2015. Que descanse em paz.